Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? E aí, Diogo, tudo bem com você? Oi, tudo ótimo! Boa noite, pessoal, tudo bem? Olha, Lu, adorei ter o vestido, viu? Parece, siga as flores, né? Nossa, mas você sabe, né, Diogo? Você sabe que elas são gêmeas, cantoras talentosas, elas, inclusive, começaram a carreira cantando em festas de amigos, batizados, mas logo veio o sucesso. No álbum de estreia que garantiu o primeiro disco de ouro. Olha que legal, é talento, né? Eu tenho certeza que vocês sabem de quem é que eu estou falando, não é, Diogo? Olha, acho que eu já matei a charada. Quer que eu fale na língua do P? Diogo, sabe? Também nem gostei, sabe, hein? Eu estou falando da dupla PP e Neném! Olha o que vai rolar no seu abanagem de hoje! Eu lembro quando era criança, a gente passava assim, e o Neném de mão dada, todo mundo, assim, todo mundo... Ai, que fofo! Hoje, que isso, Ani? Que isso? Quem é? Quem são? Feias! Quando a pessoa é feia, o Deus Dandão, aí a pessoa acha, nossa, é linda! Mentira! É a voz que é bonita! É a voz que é bonita! Na cara é que no becpera que no dá! E na que o mar com a chan-chan, a rig de Nauá! No dia que a gente assumiu, a PP estava com medo de assumir. Eu que tive que assumir. Aí ela veio por trás de mim, porque senão, querida... Tava até hoje botando saia. Aí... Se você me visse de noiva, pode apostar, que eu tava cracuda. Os homens paqueraram? Paquerava. O Luciano quando gritava gostosa... Comigo não rolava nada. E ela olhava? Eu ficava procurando quem é gostosa do papo, porque... Vai! Pepe e Neném com Luciana Ai! No by night, oh!